O projeto do Santos de Los Angeles surgiu através de uma ideia que o Henry veio nos visitar. Como ele faz parte de ONGs lá, nós temos projetos sociais aqui de arte e terapia, musicalidade para as crianças aqui do morro. Surgiu a ideia de como fazer um projeto entre as crianças de lá e daqui. Aí pensamos no grafite, porque lá em Los Angeles tem muito isso. E saímos em visita pela cidade, para eles fotografarem os grafites. Então eu acho que esse projeto trouxe as crianças do morro e as crianças que estavam ociosas. A maioria das crianças aqui estudam o dia inteiro na escola total para não ficarem na rua. E aqui agora é a casa deles. Eu me sinto feliz por ter tido essa chance. Abre a sua visão. Ah, eu adorei. Eu me sinto livre para colocar em nossa imaginação, não só nossa, do mundo. E aí E aí Obrigado.